Mesmo sem apoio da prefeitura, cerca de 50 bloquinhos de carnaval devem tomar as ruas de São Paulo durante o feriado prolongado de Tiradentes. Já os megablocos trocaram a folia em espaços abertos por festas particulares, que não dependem de autorização, mas com entrada paga. O carnaval, que sempre foi de rua, mas em 2021 ficou em casa, este ano ganhou ainda outro formato, entre quatro paredes e com cobrança de ingresso. O monobloco, antes tradicional a céu aberto em São Paulo, fez baile numa casa noturna, já na quarta-feira. Os foliões pagaram até 180 reais. Pelo menos tem uma estrutura melhor, então acho que para quem gosta compensa. Tem uma infraestrutura, tem organização, bebida, segurança, banheiro, enfim. A gente está ansioso para voltar ao carnaval. Mas cerca de 50 blocos se programaram para ganhar o asfalto, do jeito que desse. Nesse, o pessoal dividiu o espaço com os carros porque não foram feitas interdições, já que a prefeitura não apoiou a folia na rua. Não proibiu, mas também não colaborou. Aliás, na véspera do feriadão, propôs mais uma excentricidade no calendário. Vamos lá. O carnaval normalmente é em fevereiro. As escolas de samba estão desfilando agora em abril, aproveitando o dia de Tiradentes. E os bloquinhos ficariam para julho, depois de pularmos a fogueira nas festas juninas. Eu preferia que fosse num momento mais quente, né? Preferia que fosse meio na primavera. Mas, e hoje? Olha só, coisa mais linda. Gente, vem para a rua brincar. A rua é nossa. No Rio de Janeiro, os blocos estão cancelados oficialmente. Mas a prefeitura ressaltou que não irá perseguir os foliões que decidirem festejar. Talvez faltasse até fiscal. Maratona de blocos, sempre. O carioca gosta disso, de blocos, gente. É, dessa vez, não vai dar para dizer que tudo acaba na quarta-feira de cinzas. Mas nem por isso deixou de ter samba, batucada e tradição. Para cariocas e paulistanos. Isso aqui é resistência, mas o carnaval não pode ser uma festa elitizada. Tem que ser uma festa popular. E depois da vacinação que demorou a acontecer, a população querendo viver. E depois da vacinação que demorou a acontecer, a população querendo viver.